Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. Bom, então, o vídeo de agora, o vídeo de hoje, é uma CP também, uma oficina de criação de personagens. É uma CP meio que um pouco de revisão, talvez. Uma espécie de autocrítica, entre aspas. Mas, na verdade, uma reflexão sobre uma curiosidade geral. Que eu tenho, né? É uma questão também, né? Que é a do título. E a questão é com quem eu falo. Primeiramente, todo vídeo, principalmente o CP, é muito experimental. E a primeira pessoa com quem eu tô falando é comigo mesmo. Literalmente. Assim, tipo, eu tô desenvolvendo... É como se eu estivesse refletindo em voz alta. Falando o que passa na minha cabeça sem elaborar. Elaborando conforme eu falo. Então, é uma coisa bem espontânea, bem rudimentar, pode-se dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, sincera. Vai, pelo menos isso. E a pergunta com quem eu falo, depois de mim mesmo, porque eu estou conversando comigo mesmo. Isso aqui virou um hobby... Sei lá. Estreio. Também um modo de registrar. É uma espécie de diário, na verdade, até. Mas, além disso tudo, ele é uma espécie de fundamentação para a reflexão. E, principalmente, para a reflexão de personagens. O que são personagens? Todo mundo. Incluindo o eu. Quem criou os personagens? Todo mundo, incluindo o eu. Personagens são o que a gente entende por pessoas. O que a gente entende por personalidade. O que a gente entende por psicologia. O que a gente entende por psique e psicanálise também. Mais psique do que psicanálise. O que a gente entende por psicológico, em geral. Então, tudo aquilo que tem a ver com a sua mente. Com a sua expressão cognitiva. Com a sua afecção intelectual sobre as coisas. Ou seja, a criação de entendimento. De cultura de linguagem. Tem a ver com a formatação do seu personagem. A formatação do seu contexto social. De múltiplos personagens. Que compõem um tecido de um personagem só. Que é a coletividade. Que é meio que uma massa viva heterogênea. Como se fosse um corpo vivo. Você pode pensar no seu tecido biológico. Composto por trilhões de células. E você pode pensar na sociedade. Como composto por trilhões de indivíduos. Na verdade, bilhões. Mas que efetivam a organicidade da espécie. E o seu corpo efetiva a organicidade da sua vida. Da sua individualidade. Cada célula é diferente. Cada célula tem uma personalidade. Cada célula é programada. E executa de maneira ligeiramente diferente. A sua programação. A mesma coisa com os humanos. Em sentido metafórico. Mas voltando. Com o que eu estou falando? Então a pergunta que eu me fiz é. Qual é o meu público? Enfim. O meu público é o mesmo. Eu não faço vídeo para os outros. Eu faço vídeo. Por hobby. Egoísta. Foi mal. Mas. Meu público em geral. Para falar a verdade. Ultimamente. Ele é japonês. Ele não entende o que eu falo. Ele vê o único vídeo do meu canal. Que é o único vídeo que as pessoas. No caso da pesquisa no YouTube. Elas acabam encontrando. Porque elas tem curiosidade. Que por acaso é do Ghibli. Que tudo bem. Respeito. O Ghibli é legal. Mas o pessoal odeia o vídeo. Porque eles não entendem o vídeo. Eles devem ver 15 segundos do vídeo. E sair fora. E aí tem uma galera que dá dislike. Tudo bem. Quatro. Dá dislike também é normal. Não faz mal. Pode dar dislike no vídeo que você quiser. Se você entendeu. Ou se você viu. Não viu. É uma liberdade de cada um. Mas. Meu público é massivamente japonês. E massivamente não entende uma vírgula do que eu falo. Só vê um vídeo específico. Porque eles pesquisam. Porque eles têm interesse. O resto do meu público. É alguns gato pingado. Meio louco. Psicológico. Psicopata. Cadeira. Psicopata. Pessoas aleatórias. Que por acaso toparam o canal. Por causa do anime. Ou por causa de algum outro vídeo bizarro. Algum aluno. Talvez. Provavelmente não. Alguns amigos. Provavelmente. Muito poucos. Pessoas muito poucas. A grande maioria das pessoas. Para quem eu estou falando. Acaba sendo pessoas aleatórias. Que tropam com os vídeos. Não se inscreve. Não faz mal também. Ninguém é obrigado a se inscrever. Eu também não dou a mínima. E vê. E saio fora. Igual eu faço também em vários canais do YouTube. Vejo e saio fora. Então. O meu público é um bando de gente anônima. E. O meu público é todo mundo. Eu não falo para ninguém específico. Eu falo para quem eu ouvi. E é isso. Então. No fim das contas. É. Não importa se eu sou uma mulher. Transgênero ou será o que. Não importa se você é velho, novo ou morto ou não. Não importa. Não importa nem se você é um ser humano. Se você é um monstro. Ou se você é um animal. Tá. Que ser humano é animal. Você está brincando. Então isso aqui é o modo de expressão. Não estou dizendo que faz diferença. A pegada é. As pessoas com quem eu falo. São qualquer um. E. Para todo mundo. E para ninguém. E principalmente. Para mim mesmo. Sempre. Então. É um diário. Acaba sendo um diário. É. Mas. Essa era a ideia desse vídeo. Em geral. Era. Me questionar. Com quem eu falo. Dar uma resposta. Tosca. Bem tosca. E. Bom. As pessoas interagem. Né. Esse canal. Ele. Tinha a proposta de interação. Mas é difícil. As pessoas interagirem. De fazer comentário. Ou de. Entrar em conversas. Ou de. Debater. As pessoas não debatem. É. Então. Na maior parte das vezes. Eu debato comigo mesmo. Eu crio múltiplas personalidades. E eu. Fico fazendo um redemoinho na minha cabeça. Um brainstorm. E falando coisas aqui. Depois. Ou. Mesmo que eu não faça a brainstorm antes. Às vezes eu faço o que não estou fazendo agora. Na verdade. Acho que é 50 e 50. De eu não pensar em nada. E simplesmente começar a falar. Porque sim. É. Isso é um problema nos FDs. É um grande problema. Porque não tem roteiro. Aí os FDs que são ficção em debate. Que é de anime. Que tem objeto de análise. Tem uma análise meio porca. Porque a análise é feita no instante. Mas como é uma coisa que eu não ligo para o rigor. E eu tenho um pé atrás com o rigor. E outras coisas. Então tudo bem. Uma outra coisa curiosa também. É que. Além do conteúdo ser excêntrico. Que é um tanto quanto desregrado. Eu diria que é medíocre. Mas é um medíocre positivo. Medíocre é normal mesmo. Tipo mediano. Tanto faz. Tanto comum. Sei lá. Excêntrico. Pode ser assim. Mas é um bom medíocre. Talvez. Na minha concepção. É o meu melhor. Se é o meu melhor. Se é eu sendo eu mesmo. Se é eu sendo pleno. Se é eu sendo. Falando o que eu quero falar. Me expressam do jeito que eu quero expressar. Com todas as imperfeições que eu possuo. No sentido de que não existe. Como ser perfeito. Porque perfeição é uma abstração bizarra. Então. Eu sou. Eu expresso o melhor do medíocre. Que é ser eu mesmo medíocremente. Então. Eu sou o melhor medíocre. O melhor medíocre. É aquele que se expressa. Sinceramente. Na sua existência plena. Sendo quem ele é. Se uma pessoa. Tentar suplantar. Um medíocre. Tentar ser melhor que ela. Existencialmente. Intelectualmente. Moralmente. Ela é mais medíocre do que o medíocre. Porque ela está tomando vantagem. E oprimindo o medíocre. Então a pegada também é essa. É um tanto defensivo que eu faço. Eu sei disso. Porque eu sou uma pessoa extremamente extremamente. Sei lá. Excluída. Em certo sentido. Então eu tenho muitas defesas. Muitas. Pode dizer. Formulações. Justificativas. Diagnósticas. Ou. Reflexivas mesmo. Sobre o mundo. Sobre as coisas. Bem defensivo. Bem defensivo. Sempre fui defensivo. Mas é um defensivo muito brutal. Porque ele é um defensivo que ele não asfixia. É um defensivo de asfixia. Ele não dá lugar para o outro ter chance de ser melhor. Nesse sentido também seria o melhor dos medíocres. Mas ele não esvazia o debate. Ele é um sempre... É como se eu tivesse um traçado invisível. É como se tivesse uma estrutura translúcida. Intangível. Que você pudesse transmigrar sem barreiras. Então é a liberdade plena. Mas essa liberdade plena é uma liberdade dolorosa. Porque ela não respeita nenhuma fronteira de fé, de vontade, de desejo ou de estrutura cultural. O que é uma baita de uma heresia. E eu sou uma herége. Mas é uma pegada engraçada. Então quando eu falo as coisas é muito comum. Talvez. Talvez eu acho. Pelo menos eu mesmo acho. Que seja mais descartável do que o normal. É mais efêmero do que o normal. Porque não tem lastro de conexão. Não tem lastro de identidade. Enfim. De simpatia. De empatia. De literalmente adesão. Em certo sentido. Porque não é pra aderir mesmo. Mas reflexão no sentido do jeito que eu faço. É uma reflexão tanto quanto... Inconclusiva demais. Desnecessária demais. Mas é uma coisa bem ponto de fuga. Talvez instrumento pra possível elaboração futura. Mas eu não considero como nenhum tipo de cultura. Então o que eu faço é a cultura na verdade. É... É... Caos. É desorganização. É... Aleatoriedade. É... Se você gostar da palavra eu não acho legal. Mas transcendência entre aspas. Fora do eixo. Com certeza. Então não tem muita permeabilidade prática no sentido de não ser uma estrutura de ensino ou de propagação de ideias dogmáticas. Ou estruturas de cultura. Ou estruturas de cultura. Em geral. Então com quem eu falo é esse tipo de pessoa que quer ouvir esse tipo de coisa. Pelo menos nas OCPs. Porque nos FDs, os AFs e as outras coisas é mais diretivo. Nas OCPs é mais solto. Nos outros eles vão um pouquinho mais... Aí é um pouquinho talvez... Mais circundado por... Diria... Emissão... Emissor... Emissor e interlocução, né? Tem um emissor. Eu sou o emissor. E a interlocução é o receptor que efetiva a sua... A informação, né? A informação é só efetivada através do receptor. Você precisa ter um emissor e um receptor. Nem que seja um emissor sendo um elétron. Migrando de uma cadeia eletrônica para outra cadeia eletrônica. Ou migrando de um átomo para outro átomo. Então tem sempre um emissor, um receptor e algo que é emitido. Às vezes você mesmo é o próprio pacote. É a própria emissão. A sua existência em si é aquilo que se propaga. E aquilo que é recepcionada. E você cai de um círculo eletrônico para outro. Ou de um grupo para outro. De uma bolha para outro. De um episteme para outro. De uma moral para outra. Você vai transmigrando pela sociedade e pela existência. Mais ou menos isso. É interessante. Mas, enfim. As pessoas que me ouvem são as pessoas... E para quem eu falo são as pessoas que querem... Pensar, refletir e... Analisar de outros ângulos. Analisar de ângulos mais diversos ou ângulos menos controlados. Mas, ao mesmo tempo... Reinterpretar, reformular. Usar, eu diria, a metáfora de você usar... As ferramentas ou os materiais que eu disponibilizo para digerir. Você faz uma remodelação. Uma reestruturação. E torna em uma outra forma. É como se você se alimentasse da informação. E a informação desce energia para você construir outros prédios. Outras estruturas. Utilizando da informação. Para dignificar a sua existência. Que é o que a gente faz todo o tempo. Na existência inteira. A gente coleta a informação antiga. Assim como a gente coleta alimento. A gente utiliza a energia do alimento. A nutrição do alimento. Para fazer o metabolismo do corpo. Ou a energia da informação. A energia da cultura. Para fazer o metabolismo da moral. Da mente. Da episteme. Episteme é inteligência. A inteligência aplicada no meio natural. E inatural também. Enfim. Então para quem eu falo? Para todo mundo. Principalmente para mim. Porque como eu falei. Isso aqui é um diário. Eu gosto de fazer as reflexões brainstorm. Que nem eu fiz aqui por metade do vídeo. Depois que eu engrenei. Eu sou uma pessoa. Provavelmente num momento um pouco mais isolada que o normal. Que é normal também. Na verdade hoje em dia é muito normal. Mas eu gosto de pensar sobre as coisas. Eu gosto de ficar destruindo os sistemas. Eu gosto de não me filiar a nada. Não me filiar a nenhum tipo de grupo. Embora eu tenha filiações de ação. Não filiações ideológicas. Mas filiações de consequências. Ou seja. Eu sei o que eu tenho que fazer. Na realidade. E eu faço o que eu tenho que fazer na realidade. Mas não tem crença. Não tem opressão. Ou propagação. Embora tenha né. Que quem vê isso aqui. Teve se tomou outro vídeo. Não sei. Mas tem. Mas é não intencional. Ou seja. Não é eu vou dominar o mundo. Mas é eu estou aqui. Olha lá. Olha o cara falando. Olha eu falando. Olha que legal. E acabou. Porque acabou. É uma coisa bem aleatória. É bem interessante. Para mim. Para as outras pessoas. Eu não sei. Mas o quanto eu aprendi nos mais de 100 ACPs que eu já fiz. Mais de sei lá quantos vídeos de filosofia viva. Mais tantos AFs aí. Eu aprendo pra caramba. Pelo meu modo de aprendizagem. É um modo particular de aprendizagem. É um modo de não aprender no sentido de eu estar acumulando ou inflando o conhecimento. Mas simplesmente no sentido de que é muito gostoso interagir com uma espécie de dança insana pelas estruturas do alfabeto. É como um jogo na verdade. Você tem palavras. Você mexe com palavras. Você faz poesia. Você tem palavras. Você faz literatura. Você tem cores. Você faz um quadro. Você tem ideias. Você faz um sei lá o que. E é isso que eu faço. Eu tenho ideias. Eu faço um sei lá o que. E é a graça do negócio. E é divertidíssimo. Se tem fundamentação ou utilização. Como eu falei. Provavelmente não. Não é estruturado. Não é muito praticável. É como a filosofia na verdade. A filosofia é praticamente isso inteiro. Em tese e na prática. E eu tenho essa perspectiva de ponto de vista. E ponto de fuga de filosófico. Por causa da minha formação. É porque eu sempre fui assim. Mas então com quem eu falo. É com você que ouviu até aqui. Ou talvez não tenha ouvido. Tenha parado. Porque eu comecei a fazer brainstorm em cima de brainstorm. Acontece. Com frequência. E é isso. O meu público é um bando de japonês. Que não entende português. E alguns picadinhos. Outros. Meia dúzia de pior. Na verdade está tudo bem. Eu até gosto de ser gemelde espião. É até legal também não ter pessoas que fiquem te ofendendo. E agredindo. Porque as pessoas. Discussão. São muito competitivas. Então as pessoas gostam de. Debater ideias com viés de. De harmonia. No sentido de que as duas pessoas entrem em acordo. E eu não necessariamente ligo para acordos. Bom. Mas eu gosto de entrar em debates inconclusivos. Os mais eficientes. Digamos. Eficientes no sentido de que eles conseguem. Ter a pragmaticidade das ações. Norteadas. Mas eles nunca acreditam na sua pragmaticidade. Eles só usam elas como instrumento para interagir com o meio. Interagir com a realidade. Mas não para literalmente dominar. Ou acreditar. Ou revestir com nenhum tipo de significado. Sentido propósito. Mas simplesmente dançando de acordo com a música. Que é a existência. A existência contemporânea cultural. Do ponto onde o seu contexto te faz ser quem você é. Te faz maturar. E agir como você age. E é isso. Que te preenche. E te faz o seu metabolismo. Digamos. Identitário. Ser o que você se expressa. Ou como você se expressa. Então é bem essa pegada. Nossa. Esse vídeo ficou terrível. Para por aqui pessoas. Para por aqui. Então essa é uma OCP. Um tanto quanto revisionista. Entre aspas. Com a questão chave que é com quem eu falo. E picotada por um monte de palavras. E elaborações aleatórias. Porque eu sou assim. Eu gosto. E eu não ligo. Essas pessoas não gostam disso. Enquanto eu tiver o meu diploma. E alguma função na sociedade. Está tudo bem. Porque eu não morro de fome. Ou algum amigo. Ou algum parente que ajude. Porque a gente vive em comunidade. E a gente não vive sozinho. Então enquanto tiver pessoas ao redor. Você pode pensar e agir. Livremente. Enquanto você. Coaduna as suas ações. Para a sua liberdade. Ser útil num contexto social. E que as consequências das suas ações. Sejam frutíferas individualmente. E coletivamente. Em geral é isso. Falou pessoal. Até mais aí. Por uma coisa bem aleatória. Que esse vídeo foi bem porra louca. Até mais aí. E aí E aí Obrigado.